Olá, tudo bem? Hoje é o nosso décimo terceiro encontro, o último encontro dessa temporada. Foram três encontros vibrantes e eu estou muito feliz por você estar acompanhando, pelas suas reações, muito obrigado por comentar, por curtir, por compartilhar, muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe você, sua família, sua saúde e continue dirigindo sua vida para que possamos, nesse momento tão gostoso de aproximação aqui, sermos abençoados pela mão de Deus com esse conteúdo. E o tema de hoje é Líderes em Israel. Antes de entrarmos nesse tema, convido você a fechar os olhos, vamos orar. Bondoso Deus, pedimos Tua bênção, Senhor, sobre mais esse estudo da lição. Ilumina, Senhor, a nossa vida, o nosso coração e ajuda-nos a praticá-la, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O verso para memorizar vai dizer, Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Sabe, amigo, aqui é uma citação sobre a leitura da lei. E quem leu foi Exas e Neemias. Leram e explicaram. E diz que o povo entendeu. E quando eles entenderam, eles vibraram grandemente. A lição vai falar muito sobre a liderança desses dois homens. Como foram líderes que fizeram a diferença, foram influenciadores entre um povo que estava perdido moralmente. Sabe, essa lição, ela vai ter, assim, uma grande relevância para você que é líder. Para você que é líder. Existem dois grupos que eu considero. O primeiro, quem nasce com o dom da liderança. Existem pessoas que nascem com o dom da liderança. Estes, quanto mais se preparam para serem líderes, melhor se tornam. Às vezes com pouco esforço. E o segundo grupo são aqueles que são formados líderes. Estes são formados, preparados, capacitados. E no caminho da capacitação exige um pouco mais de esforço, exige um pouco mais de preparo, de estudo. Mas ambos são líderes. Os que nascem com esse dom nato e aqueles que recebem esse dom, quando se esforçam e buscam e pedem esse dom a Deus. A Bíblia vai trazer, ou melhor, a lição traz alguns líderes na Bíblia. O primeiro que ela vai trazer aqui é Roboão. O Roboão foi um rei horrível. Ele foi um líder horrível. Primeiro, ele não ouviu o povo. Ele preferiu ouvir seus próprios amigos. E é uma coisa lógica. Porque imagina quem são os melhores conselheiros de um povo. Quem são? São os que têm mais tempo em convivência com eles. São aqueles que vivem há mais tempo naquela comunidade. Eles deveriam ser os melhores conselheiros. Porque eles sabem como aquela comunidade se desenvolveu. Eles sabem como nasceu, como cresceu. Eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo o que eles estão dizendo. O que eu estou dizendo é que eles são bons conselheiros. Deveriam ser pessoas que nós devemos ouvir. Os mais velhos de uma comunidade, de uma empresa, são aqueles que nós devemos ouvir. Porque eles têm experiência, eles têm história. E Roboão ignora tudo isso. E vai ouvir seus colegas que não tinham experiência nenhuma. Que só tinham o desejo pelo poder. Resultado, rachou o reino em dois pedaços. Foi um rei horrível. Pedro. Pedro foi um bom líder. Pedro é um líder interessante de ser estudado, porque ele foi um líder desenvolvido. Jesus Cristo desenvolveu a liderança em Pedro. E na discussão que ele tem ali em Atos 15, Pedro diz assim, olha, eu sei que desde o início, Jesus me escolheu como líder. E nessa discussão, e é importante que ele entende a função dele, que ele é um líder, ele leva os seus liderados a um contato com a verdade de Deus, e não com a sua própria verdade. Que para mim isso é fantástico, e um líder. Pedro não está preocupado que façam aquilo que ele quer que seja feito. Pedro está preocupado em conduzir as pessoas ao que Cristo quer que elas façam. Josias também foi um bom líder. Por quê? Porque Josias sendo rei, ele leva o povo a ouvir da palavra de Deus, a entender da palavra de Deus. Um bom líder leva o seu povo não a amar e adorar a si mesmo. Um bom líder não aponta para si, ele aponta para Deus. Você é um bom líder? Depende. Você tem apontado para si mesmo? As decisões têm sido egoístas, egocêntricas? Você tem levado as pessoas a refletir sobre a palavra de Deus mais do que de suas próprias palavras? Você tem guiado as pessoas para o conteúdo bíblico mais que sua vontade? preste atenção nos líderes da Bíblia. Débora foi uma boa líder. Porque Débora Fantástica, leia Juízes 4, você vai perceber, o ministério de Débora, Débora, ela era uma influência, porque ela levava as pessoas a Cristo, a Deus. E Débora, quando vieram buscar sua ajuda, ela não só disse o que eles tinham que fazer e vai para lá. Não, ela foi junto. E ela não foi fazer para eles. Ela não foi fazer para eles. Ela foi fazer com eles e mostrar-lhes como fazer, orientá-los. Sabe, um bom líder, ele não diz tudo o que deve ser feito, mas ele induz a que seja feito o que é correto, de acordo com a missão, de acordo com a visão, de acordo com o objetivo. Um bom líder, ele não é um opressor de opiniões. Um bom líder, ele ouve e conduz o melhor de cada um na direção do plano de Deus para a vida do grupo. Acabe foi um líder ruim, porque Acabe estava mais preocupado com o poder e com o prazer do que com a salvação. Estranho isso, né? Acabe se casou com Jezabel e ele era literalmente mandado por ela. Nós costumamos brincar que quem manda em casa é a mulher. Isso é uma forma irônica. Mas, na verdade, um bom líder não é aquele que manda apenas. Um bom líder é aquele que compartilha autonomia e autoridade. Um bom líder não centraliza. O bom líder é um orientador, um mentor. E para você que é liderado, preste atenção, nem sempre o seu líder vai ter todas as respostas. Ajude-o. Ajude-o. Entenda que foi Deus que instituiu as lideranças. Foi Deus. Sabe, meu querido amigo, Acabe foi um líder ruim, porque além de ser mandado pela mulher, que era uma pagã, ele trouxe a idolatria para dentro do seu reino. Ele não se preocupou. A Bíblia vai dizer de alguns líderes que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Pergunta, o que é mal aos olhos do Senhor? É a primeira coisa que você tem que saber. Quando a Bíblia diz assim, olha, e fez o que era mal diante do Senhor. O que que ele fez? É bom você saber isso para você não cometer o mesmo erro. Você que é um líder na sua igreja, no seu trabalho. Esses líderes que aqui são ditos que fizeram o que era mal diante do Senhor, eles estavam mais preocupados com o poder e com o prazer do que com a responsabilidade e a autonomia que tinham sobre o povo. São líderes que se preocupam mais em manter sua posição do que viver a responsabilidade da posição que estão. Sabe, a diferença entre esses líderes apresentados na lição que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e ex-dras e nemias é uma. Ex-dras e nemias apontavam para Deus, faziam o que Deus pediu para ser feito, enquanto esses reis que fizeram o que era mal diante do Senhor estavam fazendo aquilo que queriam, que dava prazer. Não estavam preocupados com a vontade de Deus, estavam preocupados preocupados com sua própria vida egoísta e egocêntrica. Sabe, outra coisa importante que eu quero falar pra você, eu já comentei isso nas lições anteriores, mas vou resgatar isso. Você que é líder, foi Deus quem colocou você aí. Então, você não precisa se preocupar em oprimir para se manter no poder. Você não precisa se preocupar. porque foi Deus quem colocou você aí. Então, não se preocupe, faça o que é certo. Se você trabalha em uma empresa, siga as ordens, as leis internas da empresa, desde que elas não entrem em conflito com a lei moral de Deus, viva em torno dessas leis. Não seja infiel, um líder infiel aonde você está. Não seja. Seja fiel a Deus e a empresa que você trabalha, a igreja que você trabalha, a instituição que você trabalha. Não jogue contra. E agora eu falo para você que é liderado e acha que é líder ou quer ser líder. Não pense você que derrubando o seu líder, você vai assumir o lugar dele. Não é assim que funciona. Sabe, é Deus quem coloca a sua liderança. É Deus quem institui. Respeite quem Deus colocou. E se você tem alguma coisa contra o seu líder, fale com ele. Chame-o assim no lugar e fale assim, olha, eu não gosto da sua forma de liderar, eu não acho legal o que você faz, desde que você tenha intimidade com ele para isso. Senão é melhor você ficar bem caladinho, senão quem vai para a rua é você. Mas fale com o seu líder. É na igreja? Fica mais fácil ainda. Você pode se aproximar do seu líder e falar. Desde que hajam, existam argumentos. se for um gosto pessoal, derrame tudo isso em sua oração a Deus. E ore a Deus que te envia outro líder, então. É ele quem coloca os líderes. Cuidado para não confundir o seu não gostar do líder com inveja da posição dele. Boa parte dos líderes que eu conheço não tem prazer em ser líder. E sabe de uma coisa? Eles são bons líderes, porque eles sabem que estão ali porque Deus os colocou. E infelizmente, líderes que conseguiram sua posição puxando o tapete de outros, oprimem, mentem e escondem sua real personalidade, porque tem medo, porque sabem que só encontraram esse lugar, porque forjaram isso. Um bom líder é um líder que tem coragem. Ele tem coragem e tem, porque recebeu de Deus o poder para fazer um exemplo. Quando eles estavam lá reconstruindo o muro, Nemias e Esdras não falaram assim, olha, vão lá e defendam, fiquem lá que eu vou estar aqui dentro. Não, 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 não. Nemias e Esdras estavam junto com o povo, enfrentando os inimigos. Um verdadeiro líder não trabalha empurrando o seu povo, ele trabalha em meio ao seu povo. Eu ouvi isso de um pastor muito querido meu aqui da faculdade de teologia, pastor Jansu Kolsky. Aprendi muito com ele. E uma das frases que me marcou foi a seguinte, o pastor deve ter cheiro de ovelha. O pastor deve ter nele cheiro das ovelhas. Sabe o que isso quer dizer? Ele está junto com elas, come com elas, vive com elas, interage com elas. Um líder distante, ele pode ter admiração, mas nem sempre tem influência sobre o povo. Pode ter suas ordens executadas por respeito ao medo, mas não com amor e por influência. Esdras e Nemias estavam em meio ao povo, eram um com o povo. Às vezes o povo confundia isso, porque nós temos dificuldade que faz lidar com liderança. Nós temos uma ideia de liderança que alguém mais poderoso que manda, a gente faz. Mas na liderança bíblica, o líder se mistura com o seu povo e ele ganha o respeito e a admiração. Que tipo de líder é você? Você se contenta apenas com ter suas ordens sendo executadas? Ou você prefere uma liderança inspiracional, uma liderança que move corações. Se você é um líder bíblico, essa é a liderança. Se você não é, você pode escolher a liderança que você quiser. Mas lembre-se, foi Deus quem colocou você aí. Você não tem o direito de oprimir as pessoas, porque Deus vai cobrar isso de você. Um líder apresentado aqui na lição, ele tem propósito entusiasmo. Qual era o propósito da liderança de Neemias? Era uma só, levar o povo à fidelidade a Deus. Eu quero falar agora com você que é pregador, líder da sua igreja. Se você tem mantido sua liderança falando que o povo quer ouvir, não foi isso que Deus separou para você. Nenhum dos homens bíblicos, dos homens da Bíblia que foram chamados por Deus, foram chamados para acariciar os ouvidos e o pecado do seu povo. Nós somos chamados para ensinar a verdade com amor, com respeito, com justiça e falar a verdade. Ensine a vontade de Deus sem ter medo da reação das pessoas. Sabe, as pessoas se sentem bem quando ouvem que está tudo bem, mas no fundo mesmo sabem que estão erradas. Por isso, você não precisa acusá-las do fogo do inferno, mas seria uma deslealdade com elas poupá-las da verdade. Então, ensine a verdade. O que está errado é errado, o que é certo é certo, mas dentro da vontade de Deus. O entusiasmo vem de ver a ação de Deus sobre o seu povo. Somos pregadores da palavra e a nossa responsabilidade é estudar para ensinar. A transformação do povo é uma ação divina. Sabe, amigo líder, nós trabalhamos de mãos dadas com Deus, de mãos dadas. Nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus, de mãos dadas com Ele. e a nossa responsabilidade é falar e Deus em sua misericórdia tem transformado o seu povo e levado a sua igreja para mais próximo da verdade porque Deus quer abençoar mais do que quer destruir. Esdras e Nemias eram homens humildes. Sabe o que é humildade? Nesse contexto, humildade é saber que foi Deus que colocou você aí. Isso é humildade. Eu sei que você se capacitou, você estudou, você ralou na vida, eu sei, mas humildade é reconhecer que Deus esteve junto com você em todas as fases da sua vida. Deus esteve com você nos aplausos, mas Deus também esteve com você nas humilhações que você passou. Deus esteve com você nos momentos de conquista, mas Deus também esteve com você nos momentos de tristeza e perda. humildade é saber e reconhecer que Deus sempre esteve com você e você está onde está porque Deus te colocou aí. É isso mesmo. Sabe, os líderes da Bíblia nem sempre conseguiam ver o resultado do seu esforço. Nem sempre. Eu imagino como foi decepcionante para Moisés. Um povo ingrato que sempre jogava na cara dele que iriam morrer no deserto. Sabe, líder, eu quero falar agora especial para você olhando nos teus olhos. Presta atenção aqui. Talvez eu não seja o seu líder, mas eu quero compartilhar com você algo de um líder para outro. Você leva a identidade de Deus junto com você. O caráter de Deus. E nossa intenção é levar as pessoas a terem um relacionamento vertical. Algumas vão seguir você, mas quando der alguma coisa errada elas não vão culpar Deus. Elas vão culpar você. Porque na cabeça delas você é a manifestação da vontade de Deus. Meu apelo é que você, líder, viva uma vida coerente. não viva uma vida que envergonhe sua igreja. Todos nós estamos a qualquer momento frágeis a cometer um erro, mas que esse erro seja um acidente na sua vida. Sabe, líder Deus tem um cuidado especial com você porque você carrega, você carrega o nome de Deus em você. Que sejamos fiéis, firmes no propósito de levar um povo a Deus, mesmo que isso custe nossa saúde, nossa vida, nosso dinheiro, porque foi para isso que Deus nos chamou. Chegamos ao fim de mais uma temporada de estudos. E eu quero anunciar para você que na próxima semana nós vamos estar estudando aqui Daniel, o livro de Daniel. Você já tem esse caderno de estudos, ainda não? Então procure no site da internet o site da Casa Publicadora Brasileira e faça a sua encomenda, faça a sua assinatura ou se você mora perto de uma igreja adventista, você pode ir lá sem compromisso e pedir para alguém conseguir para você a lição, uma assinatura. Não fique sem. Vamos continuar essa história juntos e agora estudando o livro de Daniel. Um novo cenário, uma nova temporada, um assunto novinho, fresquinho e se você gosta de estudar de verdade, você não pode perder essa nova temporada porque nós vamos mergulhar na Bíblia estudando Daniel. Meu desejo é que você continue ligadinho com a gente e que Deus abençoe sua vida, sua liderança, sua família, sua saúde, seu trabalho, suas finanças. Deus abençoe todo o seu caminho. Posso orar com você? Feche seus olhos. Grande Deus, hoje encerramos aqui, Senhor, mais uma temporada de estudo. Senhor, obrigado pelas lições tiradas. Obrigado, muito obrigado. Paisinho amado, ajuda-nos, Senhor. Agora, praticarmos tudo que aprendemos nesses treze encontros. Senhor Deus, também pedimos tua bênção para a próxima semana onde começaremos o estudo desse profeta, do profeta Daniel e dos seus inscritos. Grande Deus, nos dê um bom restante de semana. Ilumina a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Te espero semana que vem com um novo cenário, novo assunto. Deus abençoe você. Amém. 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 Amém.